Moisés para bater de pé direito, aí vem a cobrança, foi lá para espalmar o... Vem bola para a área do Vasco, bola levantada, Léo Jardim, pegou, largou o Léo, pegou de novo. Tentar fechar ali a passagem, entrou no drible do Moisés, a bola... Levanta a cabeça, prepara, o cruzamento é feito, Galeardo, Léo Jardim... Vem aí a Copa do Mundo e a gente está na contagem... Hércules vai tentar daí, ele chuta forte, vem pancada, Léo Jardim... Volta a jogada para o Tite, descola o cruzamento, a bola desvia, chega firme... Me jogue, lançamento, Léo Jardim, vai lá em cima, fica com ela o goleiro Vascaíno... Dobrou para o Galhardo, grande passe, Moisés cara a cara, Léo Jardim... No banco... Kaleb, aí o cruzamento, bola fechada, tocou no... Léo, né? Vamos ver? É, o goleirão dá um tapinha... Pediu dois jogadores na barreira ali, o goleiro Léo Jardim... A gente vai rever... Daqui a pouquinho, Léo Jardim... Bola desviada pelo Galarça também... Tentando numa pontada aí chegar ao gol, bola cruzada, Léo Jardim... Tanto o Kaleb como o Moisés são aqueles jogadores que jogavam pelos lados, quer dizer... Tem o... Olha o Figueiredo, ajeitou para o Chum... Quem fez o lançamento, o Tite dominou, legal... Lançamento para a área, Léo Jardim... Lançamento para a área. Sabe a questão fundamentals que jogavam ao lado... E aí Coisas de